Senhor Marcos, Deus nesta noite eu creio que o Espírito do Senhor me comandou muitas coisas. Aleluia, Jesus! Foi com você que Deus marcou este encontro. Eu louvo a Deus pela vida da pastora, da igreja, da Maria de Ano. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, este povo abençoado que aqui está. Glória a Deus! Foi uma batalha, uma luta, era para a gente estar mais cedo aqui, dentro das quatro horas, mas o Senhor não permitiu pela chuva, né? Muita chuva, mas estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Quero trazer uma palavra da parte de Deus, encontrado no livro de Malaquias, no capítulo de número 2, 4, versículo de número 2, que diz Mas para vós, que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, com cura nas suas asas, e saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. Glória a Deus! Esta mensagem tão maravilhosa, que Deus está falando com o povo, mas eu creio que nesta noite Deus está falando com o povo que está aqui reunido. Nesta noite Deus está falando com o povo que veio o adorar. E nós estamos na presença de Deus. Mas no versículo anterior, a palavra diz Pois o dia vem e queimará os orgulhosos, os perversos, os ímpios. Eles são queimados com o fogo de Deus. E eles serão queimados como a palha. E nós olhamos que quando a palha é queimada, o fogo o devora com uma rapidez. Mas aqueles que temem ao Senhor, é como o sol que clareia. E com ele vem a cura. A cura para a enfermidade. Se tiver enfermidade, será curado. Se tiver algum problema, sairá. Ele é como o sol que ilumina. E a prosperidade de Deus vem sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre você. Porque é Deus que está falando na sua palavra. A palavra dele é fiel e ela é verdadeira. Quando Deus fala que aquele que teme ao Senhor, ele sairá e ele crescerá. Deus está fazendo uma promessa. A nós que tememos a ele. Nós crescemos na bênção de Deus. Nós crescemos, seramos prósperos. A riqueza dos céus é sobre nossas vidas. E não há problema que ele triunfe sobre nós. Porque nós temos Deus conosco. Ainda que o problema seja grande, maior é aquele que nos chamou. Pois o salmo 100 diz que ele que nos escolheu como ovelha do seu pasto. Foi ele. Antes que nós o olhamos para ele. Ele já tinha nos escolhido e o trago para a tua presença. Porque ele é Deus. Que tem um propósito na nossa vida. Então, amados, você é alguém especial nas mãos de Deus. Você é alguém que é importante na mão de Deus. Foi ele que o escolheu você. Ainda que alguém olhe para você, tenta te desmotivar que você não tem nenhum valor. Mas o teu valor vem dos céus. O teu valor vem do Senhor. Foi ele que te valorizou. Portanto, ainda que as palavras venham ao seu encontro, mas você olha para os céus. E desmaiói aquele que me chamou. Não há nada que possa tirar essa motivação de você. Aleluia. Não há nada. Porque você é alguém especial. Você é alguém importante. Foi ele que te escolheu. O ser humano, ele pode se levantar e dizer que você não vai conseguir. Os teus métodos, os objetivos, eles e você não vão chegar em lugar nenhum. Mas eu quero te dizer que você chega porque tem alguém que já preparou. Que já arquitetou. Os teus métodos, os propósitos, eles vêm de lá para a tua vida. Você é alguém que vai prosperar nesta terra. Você é alguém que é aquele que olha para você e não vê nenhuma clareza. Não vê nenhuma alegria. Ele vai ver você com um sorriso no rosto. Desfrutando do gozo do céu na tua vida. Hoje o Senhor está dizendo para você. Que veio aqui nesta noite. Que você tem um momento que está triste. Um momento que você acha que não vai conseguir. Mas que alguém vai ouvir esta palavra. O medo tomou conta por um momento da tua mente. O medo por um momento tomou conta do teu psicológico. E você começou a se perturbar em algumas coisas.